gravando o tutorial exalta samba música como nunca me ninguém vou tocar primeiro reproduzindo junto com a música depois irei passar as notas passo a passo o outro o outro Se quer um pouco o meu santo, e não se derrubou o maior. Se derrubou, não quer me engrar, se derrubou, não quer se derrubou, não sei o que nunca, como eu só. Se derrubou, não quer me engrar, se derrubou, não quer se derrubou, Você voltou para a história Todos os dias do que o marido O que você sente o meu pensamento O que você sente o meu pensamento O que você sente o meu ser Te amo, nunca perdi Te amo, nunca perdi Você voltou para a história Te amo, nunca perdi Te amo, nunca perdi Você voltou para a história Te amo, nunca perdi 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 Amém. 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 Passa a passo agora a introdução. Dó com sétima aumentada Mi menor com sétima Lá menor com sétima Lá menor com base em Sol Fá 7 mais Mi menor 7 Fá 7 mais com base em Sol Sol 7 e 11 Sol com sétima Essa é a introdução Aí vem pro andamento Dó 7 mais Lá menor com sétima Fá 7 mais Mi menor 7 Sem dúvida Direito Imaginei Dó com 9 E posso passar tempo Qualquer Sol menor 7 Fá sustenido Do 7 e 11 Vai cair pra Lá menor E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo É um som Um sentimento maior Refrão Dó Como nunca Dó 9 Mi menor 7 Te quero Como nunca Mais um dia Lá menor 7 Lá menor com sétima A passagem Dó com base em Si bemol Depois Si bemol com base em Dó Fá 7 Aí Fá 7 mais Fá 7 mais Sol com sétima. Aí refrão de novo. Tiro como nunca me rendi, te quero como nunca fez um dia um pouquinho, você mudou a minha história. E final. Fá 7 mais. Sol com base em si. Lá menor 7. Lá bemol 7 mais 11. Lá bemol 7 mais 9. Finaliza assim.